O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde mostra que a Covid-19 já matou nove pessoas no Estado. O número de casos suspeitos é de 47.715. Os confirmados são 525. 119 óbitos estão em investigação. A Prefeitura de Pouso Alegre, no sul do Estado, confirmou a morte de um homem de 78 anos vítima do coronavírus. Ele tinha problemas pulmonares. Essa morte ainda não consta do boletim da Secretaria de Saúde. Os prefeitos dos municípios de Caratinga e Inhapim, na Zona da Mata, decidiram permitir a reabertura do comércio. As mudanças nos decretos que autorizavam até agora apenas o funcionamento dos serviços essenciais, mantém escolas fechadas, mas liberam o funcionamento de, por exemplo, lojas de roupas, salões de beleza e academias de ginástica. A justificativa dos prefeitos é de que, até o momento, não há casos confirmados do coronavírus nas cidades. Mesmo com a permissão de reabertura, as prefeituras garantiram que os comerciantes devem seguir as regras de higienização definidas pelos órgãos de saúde e que só deve sair de casa quem realmente precisar. Já em Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Calil disse durante entrevista coletiva nesta tarde que, a partir de sexta-feira, também será fechada a Praça da Assembleia, no bairro Santo Agostinho. Na região sul da capital, já foram fechadas a Praça da Liberdade, a JK e a Lagoa Seca. O prefeito também anunciou que serão adotadas medidas restritivas na orla da Lagoa da Pampulha. Nos finais de semana, o local tem ficado lotado de pessoas praticando atividades físicas e até de famílias inteiras que ignoram a orientação de ficar em casa. O isolamento social é fundamental, mas tem reduzido o número de doadores de sangue no Estado. Na Emominas, os estoques principalmente para os sangues O positivo, O negativo e AB negativo estão em estado de alerta e só atendem as demandas por mais cinco dias. Para tentar ajudar e incentivar os doadores, a Uber está fazendo uma ação que garante viagens com descontos ou até gratuitas para quem for fazer doação de sangue. A promoção começa hoje e vai até o dia 14 de abril. O usuário precisa colocar o código promocional Uber Emominas e terá até R$ 30,00 de desconto em duas viagens para ir ao Hemocentro e voltar para casa. Em BH, a doação deve ser feita na Alameda Ezequiel Dias 321, no bairro Santo Efigênio e precisa ser agendada no site da Emominas. No mais, se cuide e lave sempre as mãos. No mais, se cuide e a doação deve ser feita na Alameda Ezequiel Dias 321, no bairro Santo Efigênio 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 Dias 421. No mais, se cuide e a doação deve ser feita na Alameda Efigênio Dias 321, no bairro Santo Efigênio Dias 421, 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 no bairro Santo Efigênio Dias 421,